Bom pessoal, estou aqui na minha estufa para nova novidade e criação que seriam os meus, que eu chamo, diamante mosaicos são peixes muito coloridos, eles tem várias cores amada, elas tem várias cores, eles tem várias cores, as Dorsal combinando, peixe já foi exportado para os Estados Unidos, já fez sucesso lá, deve entrar na IFGR em algum torneio.